Olá, bom dia. Hoje no nosso quadro nós vamos falar sobre onde investir a reserva de emergência. Já sabemos que ela é um seguro pessoal que nos ajuda em situações pessoais e econômicas inesperadas, que em geral deve ser seis meses o custo de vida para colaboradores CLT, 12 meses para autônomos e profissionais liberais e de no mínimo três meses para funcionários públicos. A reserva de emergência impede a pessoa de contrair dívidas caras, como cheque especial, rotativos de cartão de crédito e empréstimos automáticos. Muitas pessoas pensam que o mais seguro e melhor caminho para guardar a reserva de emergência seja a poupança. Mas, na verdade, existem outros lugares tão seguros e que rentabilizam mais esses valores, como, por exemplo, o Tesouro Selic, que é atrelado à taxa de juros da nossa economia, CDB de liquidez diária de bons emissores, que seja pelo menos 100% do CDI, que é um parâmetro da Selic, nossa taxa de juros, e também Fundos DI, que é parâmetro da Selic também. Bem, quais são as vantagens de guardar a reserva nesses produtos? Liquidez diária, o dinheiro pode ser resgatado a qualquer momento, basta pedir o resgate. Rentabilidade pela taxa de juros, que é o maior retorno do que a poupança. Produtos seguros e de fácil acesso, basta pedir o resgate que o dinheiro fica disponível no mesmo dia. Lembre-se sempre que, ao utilizar a sua reserva de emergência, ela deverá ser composta assim que possível, e isso lhe trará muita tranquilidade. Essa foi a nossa dica de hoje, muito obrigada e até a próxima! E até a próxima!